Oi, meu amorzinho, minha vida, minha coisa mais linda! Agora eu te recebi, donos da Dona Natura, pela Cíntia Multimarcas. Muito obrigada, minha linda! Virão mais resenhas Natura aqui nesse canal, né? Quando chega a receber, isso significa o quê? Que há de vir resenhas de lançamento por aqui. Então, se você ama Natura, é uma revendedora, é uma consumidora, já se inscreve, minha amiga, fica por aqui, deixa o nosso like cheiroso, nosso amorzão, tá bom? E bora pra esse vídeo. A nossa sacola está aqui, maravilhosa! Que, por sinal, é nova. Olha só. Ai, gente, Natura tá mudando, mudou, né? Todas as embalagens, tem essa coisa linda agora. E bora abrir, né? Bora abrir! Ai, que dó, que dó de abrir! Vamos lá, o que é isso aqui, Maria Cíntia? O que é isso? Presente-se Natura. Venha com a gente transformar a educação do país. Ah, isso daqui é alguma coisinha da linha Crer para Ver, que é aquela linha que super ajuda nossas crianças, a educação do nosso país, olha só. Veio assim, só não sei o que é, né? Deixa eu abrir aqui pra ver o que é isso. que a Cíntia, ela só apronta. É uma cartinha? Deixa eu ver. Ai, é um cartão! O mundo é mais bonito com você! Ai, que lindo! Ela mandou em branco, né? Eu acho que ela mandou em branco, caso queira dar pra alguém. Foi essa a intenção, Cíntia? Olha! Ai, que coisa linda! Olha que bonitinho! Amei, gente! Pra dar de aniversário! Seu domingo foi aniversário do Jonathan! Olha, se eu estivesse com ele, já ia dar esse cartãozinho pra ele aqui, ó. O mundo é mais bonito com você! Amei, Cíntia! Eu vou guardar, vou dar pra uma pessoa muito especial. Tudo que você compra da linha Crer para Ver, o dinheiro é revertido para crianças, né? Para a educação do nosso país. Então, toda vez que você comprar a produtinha da Crer para Ver, saiba que você está ajudando o nosso país. Essa coisa é muito bonita. O que mais que temos aqui? Cíntia só pronta! Temos aqui... Ah, tá! Óleo trifásico X Kumaru, somente no site, tá? Tem um olhinho aqui, ela até escreveu aqui, ó. Esse olhinho que eu vou mostrar pra vocês só tem no site disponibilidade é por região. Então, vocês dão uma olhadinha pra ver se tá liberado da região de vocês, tá? Lá na loja da Cíntia é maravilhosa, o link tá aqui embaixo, é uma loja muito boa, ó, óleo trifásico, desodorante corporal. Ai, gente, eu amo esses óleos. Esses óleos é a paixão da minha vida, que são esses óleos da Natura. Cara, eles são ótimos. Óleo trifásico, desodorante corporal, hidratação perfumada. Esse daqui, como eu falei, é de Kumaru. Vou ser cheiroso. Que eu não vou te esperar. Ai, que delícia! Hum... Nossa, que delícia! Ele é doce! Gente, ele é o primeiro óleo da Natura com fragrância doce-doce, sabe? Nossa, que delícia, Cíntia! Imagina um perfume disso? Ai, que docinho! Isso que eu gosto! Cara, eu tô usando muito óleo, porque, ó, chegou inverno, outono-inverno, porque outono já é super frio em São Paulo, né? Então, outono-inverno, eu amo óleo corporal, porque eu saio do banheiro quentinha, entendeu? Faço óleo corporal no chuveiro, saio do banheiro já quentinha, eu só boto uma prisão minha quentinha e vou dormir. Adoro! Uso muito! E eu amei esse! E pra grança, é maravilhosa! Gente, é muito doce! É bem docinho! As minhas amigas, os perfumes doces, gente, vocês vão amar esse aqui. Muito gostoso! Eu acho que ele virou o meu preferido. Eu acho que ele conseguiu ganhar o de maracujá, que eu amo o de maracujá, né? Acho que ele conseguiu ganhar, porque adorei, parece um perfume. Muito do bom! Esse daqui é o meu protetor térmico, esse aqui eu comprei com ela, olha. Comprei pra gente testar para a proteção máxima dos fios contra o calor. Você sabe que eu saio com o meu cabelo com um secador, né? Escova secadora e passo chapinha. Então eu comprei esse daqui pra cuidar dos fios do meu cabelo. Aí falar aqui, ó. Acelerar o tempo de secagem, manter a escova ao longo do dia, todos os tipos de cabelo. Tô ansiosíssima pra usar isso aqui. Vou lavar meu cabelo amanhã? Vou bem usar. Obrigada, Cintia! Amei! Vamos pro próximo! Muitas amostrinhas, olha, hidratante lançamento ciclo 9. É aquele hidratante que eu usei, que eu amei, Cintia. Ameixa de flor de baunilha. Que delícia esse hidratante. A Elenzinha safada, eu usei. Aí eu falei, Elen, você quer usar também de hidratante? Eu conheço ela, né? Ela ama tudo que eu gosto, ela gosta também. Eu, Elen, você quer um pouquinho de hidratante? Ela falou, quero. Eu falei, mas não joga fora a embalagem, porque eu vou lá no Instagram, lá no YouTube, mostrar pras meninas que eu gostei, que é cheiroso, que é maravilhoso. Ela me jogou fora a embalagem. Aí a Cintia maravilhosa me enviou outra. Vou usar hoje. Aí eu vou lá no Instagram e mostro de novo pra vocês. Eu vou mostrar, falar um pouquinho bem lá no Instagram, tá? Mas adiando aqui que eu usei, eu amei, maravilhoso, uma delícia essa amostrinha. Aliás, esse creme para o corpo, nutrição prebiótica, ameijo de flores de baunilha. É muito gostoso, gente. Muito delícia. Aí ela mandou os perfuminhos também, beijo de humor, olha só, o feminino e o masculino. Mandou as amostrinhas também. Essas amostrinhas aqui, você já mandou uma vez, não mandou não, Cintia? Beijos de humor? Eu vou abrir aqui o feminino pra gente ver se é bom. Pega aí. Mas eu acho que eu já tenho dele no meu estojinho de amostras. Ai, gente. Ai, que delícia, que delícia. Ai, que riqueza, meu Deus. Ai, uma delícia, gente. Meu Deus, olha. Se eu pudesse, real, se eu pudesse, eu teria todos os perfumes da Natura. Eu teria todos. Porque, cara, não dá pra saber qual que é o melhor. Não dá. Não tem como não saber qual que é o melhor perfume. E esse daqui, nossa, nosso cheiro, nosso cheiro, tá, amiga? Aquele cheiro lá que a gente gosta. Nossa, faz dança maravilhosa, doce. Amei. Mas eu acho que já tem um dele. Eu acho que já senti o cheirinho dele. Ele não me é estranho. E por último, temos mais um saquinho aqui, viciado de coisinhas. É uma linha só. Amor é vermelha e jabuticaba. Kit com lançamento no ciclo 08. Eu acho que é tudo uma coisinha só, da mesma linha. Será? Vamos abrir pra ver todos esses produtos, amiga. Mas todos vocês vão encontrar na lojinha da Cintia, aquela lojinha online dela. Eu vou te falar, vale a pena você ir lá, tá? Vale a pena você comprar por lá. É muito mais barato do que do catálogo, tá? Acho que vale a pena. Chega na sua casa se você quiser. Bora. O que temos aqui? Ela mandou álcool em gel. Nossa, que delícia. Álcool em gel. Amor é vermelho e já buscava. É aquela linha que eu amo, não é? É, peraí. É, gente, eu tenho o creme, tenho o perfume, já tá pra lá da metade, ó, porque eu amo esse perfume e eu economizo ele mesmo. Aí ela mandou o álcool em gel, que é esse daqui, olha. Vou passar agora, pera. Ai, gente, eu vou sentir um tirinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Nossa, melhor invenção. Melhor invenção da Natura foi esse álcool em gel, né? Essa fragrância. Gente, que delícia. Mas que delícia. Ai, amei saber que tem álcool em gel agora, gente. Essa vai pra minha bolsa que eu uso todos os dias. Minha bolsinha azul. Vai ficar lá. Aí, o que que é isso aqui? Também de amor é vermelho e já buscava creme para as mãos, que eu sou viciada. Ela sabe que eu amo creme para as mãos. Ó, ela mandou da mesma linha que eu amo. Essa linha de amor é vermelho e já buscava, que é a coisa mais cheia. Eu vou ver se eu vou passar também. Vou passar na mão também, porque eu já falei, eu não vou deixar mais de testar as coisas aqui nesse canal. Porque eu deixo pra testar no outro dia. Aí, Jesus, volta! E eu não testei. Então, ó, tô testando. Cheiroso. Maravilhoso. Tão cheiroso quanto o Body Splash e quanto o creme corporal, gente. É uma delícia. É uma delícia. Amei. E por último... Ai, Cíntia, eu tenho que dar no meio da sua cara, porque faz tempo que eu não bato em você. Faz tempo que você não apanha, né, Cíntia? Olha que ela me mandou o kit de sabonetes de Amora Vermelha e já buscava. Por quê? Porque a Cíntia sabe que eu sou apaixonada por saboretes. Amo saboretes. E ela mandou o kit da minha fragrância preferida. Vou abrir, por quê? Porque eu quero sentir o cheirinho dele também. Sabe? Por cima do plástico mesmo. Ai, que delícia. Gente, real. Esse kit aqui é o meu kit favorito até agora da Natura. A fragrância dele é muito a minha cara, sabe? Aquele docinho gostoso, frutal. Eu acho que é uma das melhores fragrâncias que tem na Natura. É essa aqui. Amora Vermelha e já buscava. Gente, na minha opinião, é uma das fragrâncias mais cheirosas da Natura. Essa linha aqui é Amora Vermelha e já buscava. Anota aí, porque é muito do bom. Gente, a minha linda. Claro que eu amei tudo, né? Não tem como não amar. Fiquei muito feliz por você estar completando o meu kit de Amora Vermelha e já boticaram, porque você sabe que é o meu preferido. E eu amei o sabonete, amei o álcool em gel, amei o creme de mão. Tô muito feliz porque a gente gosta. É de kit. A gente quer ver a família junto ali, ó. O kit todinho reunido. Ah, gente! Também tem umas coisinhas aqui. Ó, já ia esquecer. Não tá vendo? Eu me empolguei tanto. Que a Cíntia me enviou um tempinho atrás e eu não mostrei pra vocês, tá? Temos aqui o sabonete em gel que eu já falei pra vocês que eu não fico sem ele na Natura Faces. Esse daqui eu acho que eu comprei também, se eu não me engano. Comprei, comprei. Comprei esses dois aqui dela, ó. Comprei os dois dela. Esse sabonete é aquele que eu falei pra vocês que eu não consigo mais ficar sem. Eu fiquei um mês inteiro sem ele, senti muita falta. É esse daqui. Aí eu comprei dela. E aí ela me mandou também junto esse... Eu nem sei o que é isso, ó. Lápis retrátil para olhos da Natura Aquarela. Ela me mandou. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês. Deixei aqui na frente e ia esquecendo. Ó. Lápis retrátil Natura Aquarela. Eu preciso fazer um vídeo de maquiagem com Natura. Ó. Ele é assim, douradinho. Nossa, que bonito! Deixa eu ver aqui na minha mão como ele é. Ele não é dourado. Ele é tipo um bronze. Ó. Tá vendo? É tipo um bronze. Achei lindo! Então ela me mandou esse daqui e esse daqui eu comprei, tá? Maravilhoso também. Amei esse daqui, ó. Tudo pra usar. Agora sim, Cíntia. Muito obrigada, tá bom? Minha linda, por todas essas coisinhas. A Cíntia, ela sempre lembra de vir com muito carinho nos produtos. Ela sabe do que eu gosto. Ela sabe do meu rosto. Ela já conhece o meu gosto. Então eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, viu, meu amor? E vocês? Não deixem de conhecer a lojinha dela. O link tá aqui embaixo, tá? Da loja, do Instagram, WhatsApp, todos os contatos da Cíntia em relação à Natura. Tá tudo aqui embaixo. É só vocês ir lá e chamar ela e conversar e ir na lojinha dela fazer a sua comprinha porque vale a pena. Tem bastante promoção boa. E pronto, minha vida! Vai no meu Instagram que eu vou postar foto dessa família maravilhosa de tudo que a Cíntia me enviou. Vou postar umas fotinhas bem lindas por lá. Deixe o like do amor, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. E pronto, um beijo nesse coração da minha vida. Coisa mais linda, cheirosa. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!